E aí galera, tudo bem? Olha só, Nício Lino, saindo aqui da prainha do rio Juruena. Foi, rio Juruena, fugiu o nome. E agora já vamos pra um outro lugar, não é mesmo, Lino? Mais uma tentativa. Vamos mostrar ela, vamos ver como é que ela vai passar aí. Passou! Isso aí! Vamos devagar, Lino. Meu Deus, o que é que tá? Tchau. 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 Vamos lá. Eita que a Safira está dançando, gente. Está difícil, está muito liso aqui, gente. Está muito liso, 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 gente. E eu estou aqui filmando. Vamos dar um oizinho aqui para o Lino para a gente ver. E aí, Lino, como é que foi? Olha só, gente, aqui na nossa frente já tem uma fila de caminhoneiros, de viajantes. Aparentemente, o que a gente vê, cremos que tem algum atoleiro ou carreta atravessada. Então, a gente vai chegar até ali e tirar as informações para ver o que realmente está acontecendo. Beleza? Já já trazemos mais informações para vocês. Olha só, gente. Tem uma fila de carreta aqui na MT-170. E o Lino está indo ali tirar informações para ver o que está acontecendo. Olha só. O ônibus parece que conseguiu passar. Está travado aqui. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Muita lama. E parece que tem um caminhão atolado e meio que atravessado aqui nessa BR. BR, não. Nessa rodovia. A MT-170. E eu quero mostrar para vocês. Olha só como é que está essa lama. Como é que está isso aqui. Está difícil. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Boa tarde. E aí, como é que está a situação aí? Está difícil, né? Está difícil. A carreta está atravessada? Está enroscada. A carreta subindo. E está passando do lado lá, mas está enroscando na carreta. Eita. E o ônibus? O ônibus desceu lá. O ônibus conseguiu passar, né? É, mas aqui é descendo. Eu vou ir até lá. Se a coragem de deixar. Obrigada, amigo. E é isso aí, gente. Olha só. Como é que está a situação aqui. Dessa rodovia. Olha só. Olha meus pés, gente. Está uma graça, né? É isso aí. Vamos ver como é que está a situação. Muito barro. Muita lama. E a gente está aqui nessa BR. E não pega sinal. Eita, gente. Mas é alegria. É isso aí. É muita aventura. Para quem gosta desse tipo de vídeo. Nos siga. Muita aventura. Muita natureza. E é isso aí. E aqui eu quero registrar um pouco. Do sofrimento que os caminhoneiros e os viajantes enfrentam, né? Nessa rodovia dessa MT-170 aqui de Mato Grosso. E eles têm sofrido bastante. Principalmente nesse período de muita chuva, né? Por ser um barro assim muito colento. Atola muito, né? Como vocês podem observar. Está difícil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não. Já não dá mais para ver a safira. Olha só. Olha só. Isso aqui, por onde eu passei. São os caminhoneiros parados. Porque tem uma carreta. Que atolou aqui na nossa frente. E parece que o ônibus conseguiu passar. Mas alguns carros estão enroscando. Porque vai escorregando. E vai danificando o carro. Porque pega na carreta. E eu quero mostrar para vocês. E parabenizar os nossos amigos guerreiros. Os caminhoneiros. Os viajantes. Os motoristas. Que enfrentam toda essa dificuldade. Todos os anos. Porque chega essa época do ano. É muita chuva. E é muito barro. Não é cascalhada. O povo que está aqui sofre muito. Os viajantes. Os caminhoneiros sofrem. Para poder atender. A esses municípios. Que é aqui do Mato Grosso. Os municípios de Aripuanã. É os municípios de Juruena. Olha só. Será que eu vou conseguir passar nessa lateral aqui? O ônibus conseguiu passar. Está difícil, né? Mas é isso aí. Essa aqui é. Uma das minhas. Maior. E melhor aventura. Essa aqui é a temperatura. Sair aqui do lado. Porque acho que o ônibus vai sair. Mas a carreta continua atolada naquele lado. Como é que vocês podem observar? Tudo bem? Olha só. O ônibus conseguiu passar. A aviação Juína. Conseguiu passar nesse atoleiro. Mas está muito difícil. Aquela carreta anterior. Está agarrada. E o que esse ônibus vai fazer, gente? Eu vou seguir. Vai tentar puxar a carreta. Comenta aí embaixo. O que vocês acham que esse ônibus vai fazer aqui? Tudo bem? Não se importa de eu gravar não, né? Não. Olha só. A carreta está aqui atolada. E é isso mesmo. Vamos tentar guinchar essa carreta aqui. Eu já tirei o meu chinelo. Está feio. E eu vou mais para cá. E vou mostrar tudinho para vocês. Olha só. É um avitrem. E vamos puxar no cabo. É isso aí, gente. Vamos ver se o ônibus vai conseguir rebocar essa carreta. A situação está feia. Muito feia aqui. Hum? E vamos tentar rebocar aqui. Olha só. O ônibus da aviação Juína vai tentar rebocar com o cabo. Olha aí. Já está indo. Olha só a situação que está aqui. E olha só. Não passa. O ônibus tentando rebocar a carreta. Olha só. Uma tentativa. Aí pode ir. Vai. Vai. Agora a segunda tentativa. Vai. Olha só. E o quanto está conseguindo tirar. Olha só, gente. Olha só. Está guichando ela, ó. Está guichando ela, ó. É uma abitrem. Mas parece que não deu muito certo. O drone. Achou o drone do drone? Vai. Quer sair para trás para liberar os caras? Não? Olha só. Tudo atolado. Mas o motor está passando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Mais uma tentativa. Olha aí. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 LAMA MUITA LAMA E A CIDADE NO BRASIL É MUITO SOFRIMENTO AOS NOSSOS AMIGOS A CIDADE NO BRASIL 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 CO donnino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o caminhão tá atolado, não conseguiram tirar ele, então nós vamos ter que dormir por aqui mesmo, não tem jeito, o ônibus tentou, não conseguiu, então a gente vai dormir aqui mesmo, já tomei meu banho, né, que a Kombi tem água, nós arrumamos a parte da caixa d'água, quem não assistiu o vídeo anterior, bem anterior, da nossa saída de Vilena, do início dessa expedição, a expedição Chaxim, Mato Grosso, aonde a gente bateu na panela e vazou, saltou fora as tampas da caixa d'água e perdemos toda a água, perdemos toda a água e ficamos sem água, chegamos em Juína e já compramos as tampas e recolocamos e até agora tá tranquilo, passamos cola, né, que era só encaixado, mas só encaixado nessas estradas de buraco não dá, então a gente comprou outra e colocou novamente, encheu de água, já tomei meu banho, né, tô aqui preparando uma jantinha, Lino tá lá fora tomando banho, tá, aquelas carretas que vocês viram aí nos vídeos, tá toda aí parada, esperando desatolar aquela carreta, né, o bitrem que tá atolada naquela serrinha ali, naquele morro, o ônibus tentou tirar, não conseguiu, né, então vamos esperar amanhã, hoje é domingo, ela vai esperar amanhã pra ver se consegue desatolar, então eu tô vim aqui desligar, tinha aqui, deixa eu ligar a luz aqui, aí, ó, uma jantinha, aqui fora tá escuro, né, Lino tá ali no fundo tomando banho, olha só, estamos aqui no barro e é isso aí, vamos aguardar, vamos aguardar amanhã, ver se a gente consegue seguir viagem até Juína e aí seguir em frente. Vamos dormir aqui na beira da estrada, atrás das carretas, né, na nossa frente tem duas carretas de bois e tem todo esse trajeto que eu mostrei, de carretas estão paradas, tanto desse lado como do outro lado também, bem, então aqui, vamos ficando hoje, né, por aqui, vamos dormir aqui e espero vocês amanhã aí, é isso aí, então, vamos lá, vou dando notícias e amanhã eu mostro tudinho em detalhes pra vocês, merece like, né, então deixa o like aí.